Azenate, a mulher tomilho e a temperança do Espírito Santo Não se conhece particularidades da personalidade de Azenate, mas uma coisa é certa, se José foi escolhido por Deus para ser governador do Egito e o mesmo Senhor permitiu o seu casamento, é porque a propriedade daquela mulher tomilho fortaleceria a imunidade de seu filho escolhido como fosse preciso. Como tomilho, não haveria tempero melhor para se cultivar em tempo de pouca água e ardente sol. Sua essência, por certo, ajudou José a se livrar dos processos infecciosos que pudessem atrapalhar a colheita e a repartição do pão com sabedoria, evitando que a humanidade sucumbisse. Imagine o cotidiano da esposa de um político, temente a Deus, que foi usado para salvar o mundo da fome. Essa mulher, dia após dia, não só o apoiava, como nutria a esperança de seu companheiro, mediante a responsabilidade de projetar tudo de forma acertada e comedida. É perceptível que a fé e o amor de José por Deus contagiaram aquela mulher tomilho e a sua geração foi abençoada de forma grandiosa. José não só conseguiu livrar o mundo da fome, mas também deu ao seu pai Jacó e a seus irmãos dias de fartura, paz e prazer na terra de Gosa. Será que José teria conseguido fazer tudo isso se sua esposa fosse uma erva daninha? E se a Zenate, ao invés de proteger José e seus filhos, ficasse contando todos os segredos do marido para as amigas? Será que as informações vazadas sobre a construção dos armazéns não poderiam levar alguém a tentar sabotar José? Se esse governador foi bem-sucedido, seu sucesso deve ser atribuído primeiramente a Deus e depois a sua mulher tomilho. Ela esteve ao seu lado de forma sábia e como uma grande companheira confidente. Embora não dê para falar muito da conduta de alguém da qual se tem poucas informações, mas pode-se medir sua eficiência no sucesso de sua família. Por isso afirmamos, a Zenate, a mulher tomilho, foi um tempero de sucesso. Que Deus ajude as mulheres de nossos governantes a se tornarem como mulher tomilho, alguém capaz de resistir com pouca água e muito sol. Que elas ofereçam aos seus maridos imunidade para se tornarem verdadeiros provedores do povo. Que elas sejam legítimas e incentivadoras, pois o homem que possui uma mulher tomilho terá certamente grande sucesso em toda sua trajetória. Agora nossas clássicas perguntinhas. Tempere seu dia a dia. Pergunta número 1. Quais os benefícios que o tomilho traz para a saúde? Número 2. Como se deve portar a esposa de um homem que é representante do povo? Número 3. Qual é a sua compreensão sobre sobreviver com pouca água e muito sol? Pergunta número 4. Qual é o ensinamento que Deus nos proporciona sobre o casamento misto de José e a Zenate? Reflita. Por mim governam os príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Provérbios capítulo 8, versículo 16. Que Deus vos abençoe de forma grandiosíssima. Até o próximo capítulo.